Música de introdução Salve galerinha do Youtube, vamos continuar o nosso joguinho de nave, vamos mostrar como a gente deixou Bacaninha né, atirando, se movimentando aí Aqui a gente vai arrumar o código um pouquinho E eu vou trocar o nome das variáveis aqui, ao invés de ser S1, S2, vai ser Music e S Shot O som do tiro, vou criar mais uma também, vai ser o efeito né E agora a gente tem que trocar tudo aqui Fica mais intuitivo Todos os S1 Vai ser Music Agora os S2, vai ser o S Shot O som do tiro Aqui é Music Bacaninha, não pode esquecer nenhum Bacana, deixa eu testar para ver se não atrapalhou, vamos testar de novo Vamos continuar Eu vou trocar aqui o N nave por itens Colocar todos os itens ali na mesma foto Criar mais um aqui para a imagem do mestre né, do boss A gente vai fazer a animação de um mestre Pelo menos o comecinho dela Vamos trocar aqui todos os itens Nave Aqui, aqui e aqui Bacana Joia, joia Aqui eu vou pegar todos os objetos que estão como global Vou colocar isso aqui embaixo Dentro do main Para ficar mais correto Vou remover o ponteiro aqui para objetos Esse aqui pode tirar tudo E vai ficar lá em cima mesmo Ele é criado aqui pelo laço for Vou colocar aqui embaixo Bacaninha E aqui em cima Eu declaro eles como se fossem variáveis Só com o vírgula Já vou testar para ver Bacana Agora a gente vai pegar uma imagem De um chefão aí Para colocar no nosso jogo É só eu vir aqui no Google Bom, o pessoal já sabe né Só procurar uma imagem que agrade Eu baixei essa daqui Fiz uma cópia dela Com a imagem dela sendo atingida Eu pintei ali de amarelo Bacana De 800 por 317 É a altura aí Eu vou criar uma função Para a gente Gerenciar isso Chamar de função FBoss né Colocar os tiros para cima E aqui eu vou colocar mais um ponteiro Vai ser o nosso objeto Boss O chefão Pegar a imagem né O endereço da imagem E Boss E aqui eu vou Passar as propriedades do objeto Começando ali por 800 E o tamanho é de 400 Por 317 Passar o tiro aqui para baixo E a gente vai Chamar a função Logo embaixo dos tiros Ok Bom, agora a gente tem que criar ela né FBoss Vamos aqui em cima E pedir para ela ser exibida Até se dá para ver Ah, não vai aparecer né Eu coloquei ela em 800 Vai ficar escondida Deixa eu colocar aqui 400 Agora vai Joinha Tá aí o nosso mestre Só que ele não interage com os tiros Nem nada né Fica parado ali Então beleza Vamos fazer isso aí Primeiro a gente vai criar uma função de colisão Colocar logo aqui embaixo né Chamar de colide Vai retornar um boleano Verdadeiro ou falso Se colidiu ou não Deixa eu declarar ela Aqui em cima primeiro Ela vai receber dois objetos Nosso objeto A E nosso objeto B Mais fácil trabalhar com o objeto O objeto já está em cima né Ele está lá dentro da classe Foi declarado aqui em cima Então não vai dar erro Aqui a gente faz o mesmo Ponteiro para OBJ A E OBJ Ponteiro B Beleza Ao invés de eu colocar As variáveis direto no return Eu vou criar variáveis simplificadas aqui Tipo inteiro Não tem problema Porque é temporário AX AY AW AH Vai receber aqueles que apontam né A que aponta para X A que aponta para Y A que aponta para comprimento A que aponta para altura Fazer o mesmo para o B Porque senão vai ficar um monte de De apontas ali né Vai poluir o código Belezinha Agora eu coloco a fórmula Todo mundo já conhece Já fizemos Várias vezes aí né AX Mais AW Maior que BX AX Menor que BX E etc Se houve colisão Vai retornar verdadeiro Bacana Um objeto invadiu o espaço do outro Então vamos fazer um teste aqui Na nossa função Do chefão né Do boss Criar o laço for Para a gente contar O número de tiros A gente vai testar colisão Com todos os tiros E aqui Se o nosso colide Se colidiu ali Com o tiro né Qualquer um deles Com o mestre E se o nosso tiro Ele está ativo O action dele é verdadeiro Então houve colisão né A gente vai passar o action do tiro Para falso Ele já atingiu o mestre Então ele é apagado Vamos trocar a imagem Do nosso chefão ali Pela imagem dele atingido E vamos testar Funcionou Funcionou Só que funcionou E ficou Com a imagem do atingido A gente tem que voltar A ela Só coloco aqui em cima Que o boss Que aponta para WX É igual a zero Assim ele volta Para a primeira imagem Vamos testar Joinha Está sendo atingido Só que os nossos tiros Não estão apagando né Tem o erro Lá na função dos tiros Vamos dar uma olhada Assim Eu estou sempre Mantendo o action Em verdadeiro Vou remover ele daqui E ele só vai ser verdadeiro No momento em que Ele for reposto Aqui no atirar Então vou colar aqui E aqui embaixo também né Só quando ele for reposto Ok Agora vai funcionar Joia, joia Está atingindo E o tiro não está passando Para o outro lado Está sumindo Só que tem um grande problema né O nosso mestre aqui É grandão E dá para notar Que a gente está atingindo O box E não ele Então a gente vai ter que Utilizar a nossa função Especial lá De colisão Eu vou fazer isso No próximo tutorial Porque eu quero Explicar ela de novo Dessa vez vai ser Com objetos A gente aproveita Para fixar Beleza É um pouco complexo Beleza Então vamos continuar Aqui eu vou estar acelerando A posição X Do nosso cenário Para a gente não ter que esperar Tanto Que a gente vai controlar O movimento dela Beleza O cenário aqui acabou Ele acaba em 2000 Já medi Então vai ser o seguinte Se caso O nosso cenário A posição X Dele For maior que menos 2000 Então É ao contrário É negativo Então ele vai estar Vindo para cá Caso não A gente chama o chefe Ou seja O cenário parou Agora a gente vai ter que Enfrentar o chefe Deixa eu colocar ele aqui em cima É CX Não é CX1 Vamos testar para ver Aqui eu tenho que Esconder o mestre Voltar ali para o 800 Beleza Quando acabar o cenário Ele aparece Vamos aqui na função do boss Vou criar uma variável De tipo estática Boleana Chamar de boss attack Começando com falso Então vai ser o seguinte Se caso A posição X Do boss For maior Que 390 Então Ele vai estar Vindo para trás Em 2 pixels A velocidade Que eu só escolhi Vamos testar Joia Está vindo aí Bacana É isso aí O cenário para E o chefe vem Aqui a gente vai continuar A animaçãozinha Do chefe Para isso A gente vai ter que criar Uma variável De tipo inteira Que vai ser a força dele O power Colocar só pw E já vou inicializar Aqui o action Dentro da chamada Action De tipo boleana Vou iniciar ele Como verdadeiro Dentro da chamada É um padrão Vou fazer o mesmo Para o nosso power De tipo inteiro Underline pw Começando com 0 Beleza Aqui a gente tem Que passar os valores Action Igual a Underline action E pw Igual a Underline pw Eu já esqueci O underline aqui Vou ter que Apanhar depois Estou narrando o vídeo Beleza Compilar o código Sempre que fizer Uma alteração Vamos continuar Se caso O boss Power dele For menor que 200 A gente tem que Aumentar Até chegar a 200 Eu vou fazer Uma animação Enquanto o poder Dele aumenta Boss Power Mais mais Ele vai estar aumentando De um em um E quando ele chegar a 200 Acabou o boss Attack Nosso boss Attack Passa a ser Verdadeiro É a hora dele Atacar Eu vou criar Mais uma variável Aqui De tipo Estática Vai ser A barrinha Da energia Dele Começando Com 0 Utilizar um laço Fora aqui dentro Para A animação E atenção Nas chavinhas Ele vai estar Contando De 0 Até o número Máximo De power Só que eu vou Dividir isso por 10 Vão ser 20 barrinhas Né 200 Dividido por 10 E aqui Eu vou criar Retângulos Começando em 450 Ele vai estar Pulando de 15 em 15 15 em 15 pixels A altura De 620 O tamanho Vai ser de 10 Né 450 Para 460 É 10 E a altura 460 Vamos ver O chefe aparece O cenário Para E aparece A barra de energia Bacana Pulando aí De 15 em 15 Com um pouco grande Depois a gente Ajusta Só que eu quero Que ela Apareça Uma por uma E faça Uma animação Né Então vamos Aqui dentro Do last for Se caso O boss Attack For falso Não está Na hora De atacar Ainda E a barrinha For menor Que o i Ele vai estar Exibindo Uma por uma Aí A gente vai Chamar um som Primeiro Eu vou parar O som E depois Eu vou chamar Ele Para não ficar Muitos sons Tocando ao mesmo Tempo Vou mudar Aqui A propriedade Vai ser o volume Com 105 A velocidade 1200 Um pouquinho Mais rápido Eu passo O valor O valor Do i Para a nossa Barrinha Bacana Deixa eu colar Aqui os nossos sons O som Que eu baixei No youtube Mesmo O som Do chefe E a energia Som Do tiro E o som Da fase Belezinha Agora eu vou utilizar A energia Que está enchendo Vai chegar Até 200 Como contador Quando ela for 1 A gente vai parar A gente vai parar O som Do jogo E vamos trocar Esse áudio Pelo som Do chefe Ao invés De eu ficar Utilizando Um monte De ponteiros Eu vou utilizar O mesmo ponteiro E eu só troco O endereço Ok Music Utilizando O load sampling Eu troco O endereço Aqui para o sonzinho Do mestre Bacana Só que eu não posso Tocar o som Imediatamente Demora um tempinho Para carregar Uns milissegundos Então eu vou Só tocar o som Quando o nosso Contador Chegar a 10 Ele vai contar Até 200 Quando ele estiver No 10 Eu chamo O som do mestre Aí dá tempo Para o programa Carregar Vou passar Todos os actions Dos nossos tiros No começo Como 0 Para poder Não atingir O mestre Porque eles estão Praticamente Na mesma posição E aqui eu vou Corrigir O underline Que eu esqueci Demorou um tempão Para eu achar isso Bacana O pessoal Tem que tomar cuidado Deixa eu compilar Aqui E vamos Testar Bacaninha Vou ver o som parar Deu um erro Esse é erro De arquivo Eu esqueci De pegar o endereço Do nosso efeito Efect O nome lá É Energy Vamos Testar Agora vai É isso aí É isso aí Joia É isso aí Joia É o nosso chefão Aí Tá sendo atingido Não tá fazendo nada Por enquanto No próximo tutorial A gente vai fazer A nossa colisão Caprichada Para poder Não dar esse efeito De boxe É isso aí Macaga É isso aí Espero que o pessoal Tenha gostado Tenha entendido Quem gostou Dá um like E até a próxima Galera Vamos continuar Esse Nosso exemplo Valeu Tchau 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 Tchau